Estamos de volta? Teoricamente estamos de volta Vamos ver se vai parar de dropar A gente estava comentando aqui que Se o jogo merece elogiar em alguma coisa É nessa tela E no jeito que ele faz Mostra os comandos Só que eu não sei ainda como é que eu ilumino Ah, isso aqui Ok Um dashzinho Pô, essa tela é bem legal Vamos continuar Essa história é maravilhosa então, gente Essa é a cantora, essa é a mulher cantora Talvez Ah, é assim, porque eles eram um gasal Eu trouxe um buquete aqui pra cremosa Trouxe um buquete de rosas Tá com bafo É, como uma barinha de engibre Ele tá escondido ali atrás do poste Ele acha que ninguém tá vendo ele Ele sempre se esconde atrás daquele poste Ela parece a Lady Gaga Um pouquinho Aí, no caso Quando você vê a atriz, ela não aparece mais a Lady Gaga Ela falou aqui no chat É a cara da Lady Gaga Caraca Sem rádio Seja bem-vindo Caraca, é muito difícil saber se ele foi sacanagem Se ele falou de Eu zoio, né? Isso é a cara da minha zoeira É isso aí Não sei o que eu quis dizer Parece a Gina do Brooklyn Nine-Nine, né? Parece mais a Gina do que a Lady Gaga Ah, você acha que eu tava escondido atrás do poste Eu tava aqui o tempo todo Só você não viu Se eu não ouço eles, eles não me ouvem Eu não acho Lady Gaga bonito, não Assim Não foi isso que eu quis dizer Mas eu não acho ela praticamente bonito Olha esse passarinho morto Eu acho Lady Gaga bem bonito Tira essa porra de cadáver daqui Já falei que eu não gosto de passarinho morto Você nunca vai me fazer gostar desse seu fetiche muito louco Bondagem de passarinho Tem que fazer bondagem com pessoa, cara E tem que ser pessoa que tá afim Se você faz com bichinho morto, pega mal Por exemplo, esse cara aqui Ele faz uns bondagens com uns cachorros mortos Já falei pra ele parar Ah, eu imaginei que foi zoeirinha Mas eu fiquei na dúvida um pouco Agora eu comparei com os dois capangues Que são o mesmo modelo Caraca, quem que teve essa ideia, cara? Por que que isso tá acontecendo? Quem que pensou? O jogo inteiro Cutsines longas Elaboradas Não, 70% do jogo é cutscene Que delícia Francisco ainda não Não tive tempo de assistir Super Drags Alguém aqui assistiu? Acho pouco provável Tem que prestar atenção Ah, perdão Você não vai ouvir a fala É, pois é Desculpa, eu assustei Me arrumeu Me arrumeu Aí ela não parece mais Lady Gaga Nem com a Gina do Brooklyn Não é, não é Falando ali A cena continuou sem som mesmo Com o protagonista não estando nela Mas com ele não estando nela É que ela não vai ouvir mesmo, né? Parapam, parapam Sondei Caraca, cara Eu não Eu realmente Eu não sei Eu não sei o que eu tava esperando, sabe? Mas isso é muito importante A impressão é que eles No meio do jogo, no final E se tiraram o som É Porque não parece que foi uma parada Pensada desde o começo Sim Porque, tipo Não, porque, tipo Não, se fosse pensada desde o começo Eles não teriam a versão com som Exato E, tipo, se eles tivessem a versão com som Desde o começo Ela não seria DLC Tipo, se fosse esse o plano Desde cedo, sabe? É Porra, mas vai furar o olho do cara Que isso? Olha aí, ó Não Ele é surdo, mas não é talarico Ele é quietinho na dele Porque o ouvido não ouve E o coração não sente Isso aí É Esse é o ditado Ficou braba Ficou braba Ele fala? Será que fala esquisito? Joga o New Game Plus Que você descobre É, já teve momentos onde ele falou Sim Deixa eu deixar a boca Perguntaram no chat também Tipo, ele é surdo Desde que nasceu A gente não sabe Não dá pra saber Tipo, aquela cena dele criança Já era Ele já era surdo Mas não dá pra saber se, né? Antes Namorado do Cosmo Nossa, ele namorado do Cosmo Namorado do Cosmo Caçador de Tormenta Que porra é essa? Comprado por pó Vendido por ouro Mas será reconhecido Verdadeiro Ó, esse aqui tá me dando dicas do Do lore Do lore Ó, o que dizer Ó, caralho, ó Minha Zaki, aprende É lore no troféu agora, porra E que descrição de item, ó, caralho É Namorado do Cosmo Caçador de Tormenta Comprado por pó Vendido por ouro Mas será reconhecido Verdadeiro valor? Seu edição não parecia Tá boa Ele nem é surdo Isso é só um motite Namorado do Cosmo Aqui, seu merda Será que esse letreiro é É pós-produção? Normalmente Eu não acho que sim É, tô achando ruim Engraçado, por enquanto Júri rara Um pouco triste Mas ainda engraçado É, ele vai fazer uma piada Que o sonho é o namorado do Cosmo E a Wanda Do espadrinho mais Vai ter um número musical com som, gente Isso é verdadeira arte E aí, galera Tudo certo? Vocês estão prontos para o rock? Vocês estão prontos para o shake de bololô? Essa daqui É uma versão daquela música da Taylor Swift Só que com clássicos da MPB Eu vou te sentar o peru Plim, 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 plim Nossa, é um inferno. Eu não tô entendendo nada, mas deve ser legal. Porra, quem que é essa mulher? Que ela já tava de cidade num flashback que parece que foi de muito tempo atrás. É filmado de baixo pra cima pra você acreditar que ele era jovem. Derrubou ketchup, ele moço. Eita, porra, aí fodeu. Oh, rapaz. É, mommy, que ele falou. Ele falou, mommy, please. Pediu dinheiro? Give me money, please. Esse jogo eu dei um dos videogames. Daqui a alguns anos vai ser clássico. É uma boa comparação, viu? He he. Tô gamado na minha mãe. Corre que o passarinho ali tá puto. Porra, tá dropando frame ainda. E bastante. Saco. Tchau. Tchau. Gabriel. Gabriel? Acho que era. Eu só lembro disso. Não sei nem quando isso foi mencionado. Ó, transição pro joguinho. Só 33. Aqui dá 33 clones da mesma pessoa. É, então. Os latinos são clonados, a mulher é clonada, ele é clonado. Miguel, Miguel. Ah, Miguel. Ah, isso é. Era Miguel mesmo, pensei que foi sacanagem. Pensei que ele tivesse falado qualquer outra coisa e o André falou... Não, não, provavelmente é outro nome. Ah, tá. Eu pensei que foi sério. Tô confusa, tô com sono. Ligeramente hidratada. Achei maneiro que ele deu uma fufuada ali quando ele foi pular a bancada. Ele falou assim... Eu odeio as animações nesse jogo. Se eu for chutar... Aqui é leão da proédio, seu filho da puta. Se eu fosse apertar triângulo, eu diria que teve mais investimento nas cutscenes do que no gameplay. Ah, não. Total. Total. Filmar as cutscenes primeiro. Ah, não. Tem muito dinheiro ainda. Quanto que tem? Ah, 10 real. Ah, rapaz. Aí... Aí dificulta, né? Mas, pô, a gente precisa fazer uma parte que ele soca, né? Uma parte que tem os bonecos pra socar, né? Seria bom se o lado de dentro do capuz dele fosse as folhinhas de maconha, igual a jaqueta do outro cara, né? É, é da hora. Eita, pô! Traitor! Esse negócio aí parece ruim, né? É só o carro! Samba no pé! Vim te punir por sadomizar outros pássaros. Pô, pô! Filho da puta! Eita! Ia perder o troféu! Dá uma lanterna no olho! Ai, ai! Que porra é? Choquinho, Choquinho! Ai, ai! Peraí, moço. Deixa eu... Peraí, moço. Deixa eu recuperar minha vida aqui. É, cuidado que uma vez eu fui dar porrada nele e entrou dentro daquele lixo ali. Quase eu achei que o jogo ia explodir. Rapaz! Ia ter que jogar esse capítulo de novo. Porra! Ih, morreu. Não morri, eu me curvei. O que já é pior do que a morte. Meu Deus, que vergonha! Que vergonha! Acontece isso sempre que você morre? Tem várias sonhos. Para de esposa e assistir! Eu perguntei! Eu perguntei! Aí você fala, não, eu vou deixar vocês descobrirem. Afinal de contas, é a primeira experiência que vocês estão tendo com um jogo maravilhoso. Mano! E todas são vergonhadas assim? Não, não pode falar. A gente vai jogar o jogo inteiro, que parece! Ele tava correndo com um... Eu não sei como é que batem os caras. Vocês nunca morreram e viram uma mulher fazendo careta pra você? Ele acordou logo em seguida. Mostra a língua, mostra a língua. Eu não posso te dar uma dica. Não! Bazuca! Eu queria dizer que ele, na tela de menu, ele fala que o L2 faz um negócio de, tipo, carregar poder, mas... Ah! Quem diria! Ah! Eu vou gostar! Mas não acontece nada quando você tá segurando ele só. Aqui não tem hora pra passarinho, não! Tem transporte! Muito arrependimento! Eita! Achei que tinha morrido já! Ah! Esse final tinha que ser, esse final, esse troféu tinha que ser o último do jogo. Sai pra lá Eita porra Cara, esse jogo não faz sentido Ele é bem bonito, cara Pra um jogo assim, sabe? Bonito, tem que sentido Bonito, o gráfico dele é bonito Tipo, é Bem feito, né? Tá todo babado Furou o sachê Ah, foi pra naqueles dias do mês Caralho, agora que eu parei Ele não tem sombra direito Tipo, ele só tem sombra em alguns lugares específicos É, tem sombra e tem sombra Mas não importa onde você tá Você faz alguma sombra Tipo, ó Fica a parada aí Tipo, aí Parece que o personagem não existe nesse mundo, entendeu? Tem aquela parada Do desconexo Que o corpo dele não continua Era pra ter alguma sombra É, alguma sombra Reflexo, alguma coisa Tipo, tem mais bem fraquinho E meio que num Coisa Parece que você tá jogando o jogo no low, sabe? Hum Cara, nossa Eu lembrei de uma cena maravilhosa Eu acho que é agora Se não for agora Eu vou ficar decepcionado É, é Em breve, é em breve Porque assim Uma das minhas cenas favoritas É aquele começo Que o cara empurra ele E dá um soco Que é Péssimo no nível Que eu não conseguiria fazer tão ruim Talvez Ou naquele nível Naquele nível, assim Eu acho bem ruim Mas tem uma cena agora Que ela Infelizmente não vai ser live action Mas A gente vai ver A gente vai ver Tô animada Eu gosto Que o outro tá ali Só tipo Faca AK-47 Bate a perna Com a outra mão O cara tá vendo o amigo Que amigo Cusão Caralho, cara O que que tá acontecendo? O cara tá vendo o amigo Ser empancado Não gostava dele mesmo O cara já tava morto Há 5 minutos Ele deixou a faca Descansando um pouco Fica no braço Fica no braço Ai que jogo horrível Ele falou Mano O NPC só quer morrer Ah, meu Deus Ó, pelo menos parece que Parou de trocar Maravilhoso Maravilhoso O cara não vou passar do lado Tem que dar uma estrela Por cima do maluco Tem que ele perceba É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom Ai meu Deus Por que que ele nunca Não muda a câmera Caralho Caralho Sim, só encostei lá É Porra Pare de defender Filho da puta Vai ser o golpe Tu já te tem Vamos lá na cara Vai sumir Vai sumir Vai sumir Sumiu Não é que sumiu mesmo Que loucura Ih, rapaz Olha É o Batman Sem socar a máscara Deve doer, né É, só a máscara pontuda Com esse bico Ih, tomou É o Batman 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 Nossa Matei mesmo E se reclamar Mato de novo Voltei, otário Ainda bem que sempre Carrego ketchup Na minha barriga Atingi o vidro De ketchup Que eu estava guardando Eita porra Tá vendo Os caras Do souvenir O meu nome é João Souvenir Tem uma Embra Na verdade Ele é parecido Steven Seagull Com esse cabelinho Sim, esse é o Yakuza Esse aqui é o Yakuza 0 Três soco no peito E duas dedadas No saco Ai, cara Tô puto Dessa vez Ele nem pegou No meu lenço Caramba Nessa cena Deu tela azul Eu tive que fazer esse capítulo inteiro de novo Esse jogo é a prova de que, cara Acredita nos seus sonhos Vai lá E tal Se você se esforçar Você vai conseguir chegar lá E tal Não Não Calma lá Pensa bem no que você tá fazendo Onde você quiser Às vezes uma ideia Ela tem que morrer só Onde você quiser Só morrer Onde você quiser E Eu sei sim quem é você Alguém perguntou E você vai saber Pra quem eu estou respondendo Eu sei sim Faz ideia que você assistia E olá Então Agora estou Estou um pouco Envergonhada Reparam o que é a minha fusão Minha fusão Quando tudo se aperfeita Caraca O nome do Estroféu Não ajuda também E aí galera Posso consertar também Mexendo esse carburador aí E aí Alguma coisa Aconteceu aqui O corvo Que porra é aquela É ele levando a moça No ombro Olha aí De nada Para tuscada É saudade De jogar Para tuscada Só sabe La Madre de los tomates Esse Esse estúdio é o que estava Fazendo o Prey 2 Human Head Ah Human Head É eles que estavam fazendo Sim Caramba É Pois é O Darius falou Aposto que eles Que os caras achavam Que estavam fazendo O próximo Hellblade E realmente Dá a impressão também Que fica Não A impressão que Tipo Caraca A galera vai pirar Com essa ideia Do jogo mudo Velho É muita arte Velho Parece que eles Tipo Eles filmaram tudo Aí saiu o Hellblade Eles falaram Caralho Então que tal A gente tirar o áudio Para ficar Tipo esse jogo aí Que está fazendo Um mau sucesso Aí saiu isso aí É Hellblade é o melhor Jogo do mundo Com o Paraná Com esse daí Cara dele É que ele viu 400 caras Vindo na direção dele Caralho Quantos gêmeos São clones Coitado dessa mãe Meu headcanon É que são clones É a indústria dos clones Do papel de parede Eles imprimem Na máquina De papel de parede Exato Eles imprimem Então eles clonam Na mesma máquina Que eles fazem No papel de parede É assim mesmo que funciona No ser humano É o pior é que assim Eu não vou mentir Quando eu vi na E3 É Eu acho Sim eu achei realmente Que tivesse um potencial Sim Sabe Eu falei porra Maneiro né Exato Eu realmente fiquei animada Mas nossa senhora A execução é tudo Tudo errado Tudo Sim Tipo Aquela primeira impressão Não foi tipo Caraca Que vai ser foda Mas tipo Ok Eu quero ver Exato Exato Que realmente Até eu lembro De eu falar Que foi um destaque Para mim Porque eu realmente Fiquei curiosa É Square Como publisher De um jogo Tipo IP nova Ok Vamos ver para onde vai Não foi longe Ou foi muito Foi muito longe Podia ter ido menos longe Quantas horas tem esse jogo Sushi Umas duas horas Duas né Curtinho então Estava achando que era maior Assim o André podia Terminar ele mais rápido Se ele deixasse eu dar uma dica Para ele Não Não Entendi No caso é Out of 4 Pera tem um pião Em cima da TV É porque é Inception É tudo um sonho Na real Tem que ver se está virando Na real Tem que se vai parar Olha aí Mateus Ouviu Hamilton Pela primeira vez Por causa do Faro da Caixa E agora ele é o novo evangelizador De Hamilton Bem vindo Bem vindo ao nosso mundo Meus pesos Que absurdo Sushi Ah gente Só fizeram Uma pichação né Não tem Não tem como ficar fazendo Madre de los tomates Gente Porra A grande Madre de los tomates Não é preguiça Isso é Environmental Storyteller Para mostrar que Madre de los tomates É que nem o R&9 Lá do Detroit Era isso o nome né R&9 É R&9 É Acho que a animação desse jogo é criminosa também Olha que eu nem sou chata com essas coisas É ok Não é horrível É horrível Me magoa Me machuca É difícil fazer blending de animação Não Vai dar leve É difícil fazer jogo Ponto Exato Mas ao mesmo tempo Sabe o que me deixa muito incomodada Na modelagem dele Ele tem muita cara de velho Quando foca Assim Ele tem uma cara de que ele tem tipo uns 50 anos Às vezes ele tá aí né Porque se deu tempo da mulher lá morrer e reencarnar É verdade E crescer de novo É Você sabe que ela tá morta né Não Mas ela abriu Ele falou A mulher quando elas morrem Toma um tiro na barriga Ela morre mesmo Mas tudo bem Porque depois vai aparecer de novo aí Você vai poder apaixonar por ela Vai ser da gana Vai ser assim Ela é sua mãe né Mas Mas de mim julgar Vem de mim As pessoas estão confusas É assim O jogo Você pode não achar ele bonito A animação dele Não bonita assim Mas falar que ele tem cara de PS2 Aí precisa muito jogar um jogo de PS2 Urgentemente Assim Jumo Eu diria que ele tem um pouquinho de cara Do final da geração do PS3 Aí pode ter Aí de novo Ter conosco o bacalhau A um que vem é disfarçado E olha só É a mesma frase Em outra disposição Então eles gostavam mesmo dessa frase Olha ó Ter conosco O senhor tá cortado Ele se inscreveu Até o primeiro A segunda Alguém foi lá e trocou O pauzinho Trocou o pauzinho Jumo Obrigada Guilherme O que é grima? Deve ser Dinheiro Será que é tipo Não Não sei Boa pergunta Acho que é droga E aí eu chuto drogas Não sabe o que fazer Eita Pera Você consegue sair disso? Ah tá Faltava mais uns 6 anos De pulimento nesse jogo Coloca pra jogar mais horas Eu termino esse jogo de novo Mas não termino mais horas Que absurdo Sushi Agora eu tô ofendido Esse jogo tem duas horas né? Não Faz sentido Até eu que gosto de mais horas Preferiria jogar esse jogo Do que Terminou mais horas Não Cante para mim Que isso cara Que coisa É a pergunta do linha quente lá Você entra no quarto da pessoa Tá com sua foto em outro lugar Você fica com essa pessoa A melhor fica A melhor fica Ela falou que ficava né? Sim Pera aí Essa é a filha Ah não É o menino Ok Vai cagar sem tênis Eu ouço com meu sangue Nem dá pra ouvir com sangue Eu sei porque eu entendei Olha só Em português Grima é Sentimento de agressividade Rancor Ou frustração Ódio Raiva Em espanhol Aí E o personagem Do Harry Potter Harry Potter Harry Potter não Do Senhor dos Anéis Que é o Grima Língua de Cobra Mas em espanhol A máscara é costurada com o cadastro do tênis Daí Tá de boa aqui Está de boa aqui Choquinho 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 Datou de boa aqui Que nem The Quiet Man. Alguns... Tem outros não? Não sei. Essa internet está bem ruim. Deixa eu ver se eu acho. Grima. Grima. Careta, aparentemente. Sabe o que pode estar rolando? Eu acho que eu não desliguei o torrent. Deixa eu desligar o torrent, peraí. O que você faz isso, André? Desculpa. É verdade. Grima é careta. Sim. Ou maquiagem em alguma coisa aqui. No dicionário de Oxford, em espanhol, tem outras definições aqui para Grima. Quais são as definições? Desesperado aqui. 15 minutos e carrega. Já vi frescura, já vi desgosto. Como ele falou, raiva. Eu acho que é isso mesmo. Tipo, me dá raiva, alguma coisa assim. A localização seria, tô puto. Tô pistola. Me deixa puto, né? Porque eu acho que a frase é... Me dá grima. Mas eu tô falando assim, essa coisa me dá grima. Hum. Ó, como é que é artístico. Lembrando das coisas. Oh, uau! Toma um chute. Sensação molesta de intranquilidade. Me dá desespero. Me dá desgosto. Me dá desgosto. É, me dá desgosto é uma boa. É, desgosto ou desagrado causado por uma coisa. Então, era um protesto do designer. É. Trabalhar nesse jogo me dá grima. É. Aí tem outra definição aqui, o 2, né? No dicionário. Sensação desagradável nos dentes. Porra. Que específico. E. Encias. Não sei o que é isso em espanhol. É. Que se produz especialmente ao comer coisas ácidas. Ok. É. Tô puto. Grima, grima. Tô grimado. Vamos ver. Vamos ver os grafite aqui. Bats behind the... Ó o bacalhau ali já. Bacalhau. Conosco o bacalhau. Você reconhece onde você tá, André? Há um que... Chubaruba. É no quartinho lá do coisa. É do mesmo lugar do começo do jogo. Sim. Porque é difícil fazer lugar, né? Só o... Só o... Aí tem que ir no mesmo lugar. Cadê a TV com a galera jogando? É você... Daqui a pouco, né? Era antes dessa sala. Tem conosco o bacalhau. O jogo podia se chamar de grima mesmo. E tá sempre bem grimado mesmo. Há um que venga disfarçado. Tem conosco o bacalhau. Mas... Mas... É porque, né? Assim, tem que ir na casa dos caras de novo. Não... Terminou de dar porrada ainda. Em todos. Você dá porrada num... Aí depois tem... Tem que dar porrada... Eu acho que assim... Ele não... A gente não sabe a história, né? A gente só pode chutar. Ah, sim. Como... Ele acha que o cara do curvo é chefe dessa gangue. A gangue fica naquela casa. Logo eu vou lá naquela casa ver se eu descubro onde a mulher tá. Ó, repara nesse modelo. Esse rostinho aí, dedo no meio. Tomar no cu, filho da puta! Reparei no modelo. E alguém falou assim... Eu preciso dele! Eu preciso dele, porra! Sapato novo! Você já viu essa merda aqui, ó? Porra! Escutou coisa. É o mesmo rosto? É o mesmo rosto. É o mesmo rosto. E o policial do lado também. Tem dois. Sushi é o mesmo... Meu Deus. Tem um capanga no chão. A polícia chega pra prender. É a polícia é o capanga. Dois policiais. É o mesmo rosto do capanga. Quadrigêmeos, um deles. Teu errado na vida, gente. Um deles não conseguiu seguir o sonho do pai. Já falei pra vocês. Viu atrás do sermão. É aquele seu irmão merda. Só se mete em confusão. É aquele seu irmão. Metei confusão de novo. Vou dar porrada nele, hein? É, trouxeram um detalhe ali também. Finalmente uma arma de fogo. Assim, gangues em Nova York teriam arma de fogo, né? Porra, mas eu só queria cagar com o cara lá. Aí eu... Ah, o cara não me deixou cagar. Aí eu fiquei puto mesmo. Aí dei tiro mesmo. Ah, que merda, hein? Não dou tiro no vaso. Dou tiro na mulher. Ah, eu... Dei tiro no ketchup, porra. O cara ia cagar com o tênis. Ninguém caga com o tênis. Tem que tirar o tênis pra cagar. Ah, sim. Eu concordo, gente. Pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus, gente. Você vai cagar em casa com o tênis? Ah... Você acabou de chegar de casa. Tem que tirar o memo? Você tá com vontade de cagar. Você vai tirar o tênis antes? Você tá com muita vontade. Ou durante. Porque assim, de novo, quando eu vou no banheiro é um processo. Eu não fico dois segundos lá dentro. Ok, ok. Então eu quero estar confortável quando eu tô lá. Ok, ok, ok. Que justo. Foi um bom argumento. Porque sem tênis não é confortável. Eu acho confortável. É. Um abracinho no seu pé. Ah, o meu é confortável também. Pra ficar em casa, sim? Ah, não. Tipo, não estaria com ele aqui agora. Não, tipo, o meu sempre andar na rua, acho ok também, sabe? É. Mas quando eu tô em casa, né? Se eu chegar em casa, eu não quero tirar ele imediatamente, assim, super, sabe? Ainda posso ficar mais uns 10 minutos cagando com o tênis. Ah, se for cagar na rua, você caga com o tênis. No caso, ele está ruim na rua, então faz sentido eles cagarem com o tênis. É. Tudo, porque ele não queria cagar com o tênis. É uma frescura sem limites. Ah, meu Deus. Olha lá, eu só consigo cagar pelado. Que isso? Mas tem isso mesmo. Nossa, não. Que desconfortável, meu Deus. Mas assim, eu faço isso a maioria das vezes. Porque em casa a maioria das vezes eu tô sem camiseta. Isso é verdade. É, isso é verdade. É, eu só tiro o short. Isso é verdade. Nossa, não. Eu acho muito confortável. Credo. Eu, por exemplo, eu cago com o que tiver. Eu cago nu de tênis em casa. Tipo, tipo, por nu. Que horror. Ai, meu Deus, é horrível. Ih, desenha o corvo. Desenha o corvo com bico. Costurado. Tá megrimado, rapaz. Ô chefe, meu irmão, ele fugiu de novo. Eu só queria dizer que o jogo tem mais de dois modelos de personagem. Ele não precisava fazer o irmão pra ele ter o outro. Aquele é uma coleção de cachimbos lá atrás? Que porra é aquela? Ou de presas. Não, onde? Talvez presas. Atrás dele. Agora tá muito ruim de ir. É, desfocou. Tudo bem. Tá aí. Ó a vibração. Sabe o que é foda? Teve um trabalho de sound design pra deixar mudo. Não foi só tirar o som. Não. Cara, eles estavam muito investidos nessa ideia. Não, cada passo do cara é aquele som abafado. Cada coisinha. Sushi, vamos fazer um review desse jogo e tirar o som. A gente grava, faz direitinho. E aí só tira o som. Aí, quando a gente vai falando, é o som de você passando o dedo na taça molhada assim. Oh! Não! Porra! Caralho! Agora tudo faz sentido. Ele tava com medo do Tala de cá, a mulher dele. Ih, olha aí. Tava com sangue vermelhinho todos esses anos depois ainda. Mas é outra roupa. É a roupa da mansa. É a roupa da mãe agora, não antes. Isso, foi o que eu quis dizer também. É a roupa da mãe quando ela tocou o shake de bololô. Eu queria ver muito com o áudio essa cena. Ela menstruou... Não! Ele tem os dentes curtinhos, né? Pelo peito! É ele tem os dentes de engraçado assim. Mano, what the fuck? Eita porra. Tô doidão. Gritei demais, oxigena o cérebro. Já fizeram isso de propósito? Gritar pra caralha até oxigenar o cérebro? Não tirar o... Assim, não faço isso, gente. Isso é perigoso pra caralho. Cortar o oxigênio da cabeça. Não faço isso. Peraí, peraí, peraí. Eu me perdi. Tipo, como? Só durante a masturbação, não é mesmo? Esqueci como é que fazia. Tinha alguma coisa que você fazia que, tipo... Não. Tipo, se ela soprar muito, não sei. Às vezes você tá soprando muito e você fica meio leve, assim. Ah, sim, não. Isso, sim. Não, não. Mas se fazer outra coisa depois disso pro ar não subir de volta, aí você apagava. Mas não faz isso não, gente. Tipo, perigoso pra caralho, você pode morrer um pedaço do seu cérebro nesse negócio aí. Você pode ficar, né, coisado pra sempre. Eu tô vendo porrada em primeira pessoa. Vai pintar a parede, sim! Não, calma. Eu sei que não é todo mundo que quer pintar. Até ele tá rindo. Que reação foi essa, meu Deus do céu! Gostei que é o celular, entendeu? Velho, eles estavam... Cara... Eles estavam assim... Stanley Kubrick? Cara, não vai ter pra ninguém, velho. Paga comédia. Paga comédia. Tchau, 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 tchau. E aí, galerinha gamer, no vídeo de hoje nós vamos ensinar a matar uma mulher, sequestrei uma cantora e olha no que deu, deixou o Uber aberto, viu o caminho que fez, é um absurdo, podia ter um desce sem som desse filme, assim, atende o Taie, o Taie do cara, atende o Dani, Dani, dane-se, qual que é o nome que a gente escolheu? Samuel ou não era? Miguel, não esqueci mais, não faz sentido essa cena estar muda, mano, por que velho, esse jogo cara? Grimado Games Muito tenso aqui, deixa eu abrir o Pokémon Go Pelo menos, ó, metadinha Cavando na terra, ok Eu acho que agora foram 3 capítulos, você tá no quarto? Oi, 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 oi gente, vambora Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi André, acho que pode evitar a luta desse jogo, não é Dark Souls aí não É, é porque eu achei que fosse o Leon É, é porque eu achei que fosse o Leon Aí eu ia só dar a faquinha e pegar a munição conservar a munição Falando nisso Eu fui instalar o Assert Homem Sim E eu olhei a Historicland de jogos mais recentes E eu lembrei que eu comprei o Devil May Cry HD Collection e o DMC pro PS4 E o Resident Evil Revelations E o 7 E o 6 E o 5 E o 4 Comprou mesmo? Aí eu Quero jogar tudo Mas eu uso o tempo Cadê o tempo? Cadê o tempo? O tempo é o nosso inimigo número 1 Eu queria, eu queria que alguém conseguisse entrevistar a galera que fez assim Obrigado Hipogloss Fica aí a frase fora de contexto Fica aí a frase fora de contexto Irro de puta É André, você falou pra você ler os troféus depois Madre de nos tomates É, é importante ler os troféus Ah sim Quando ganhar o próximo você aperta o botão e vai direto Tem conosco o bacalhau Onde é que tá aqui, né? Falaram que tem um making-off Caraca, eu quero muito ver o making-off desse jogo Ah não, você tá no capítulo 5 já Ó, quando tudo está perdido e sentimentos confusos germinam um furacão de corações A tradução tá meio ruim Tá Será que posso compreender o que você deve ter passado? Você ainda está cavando na terra para escapar da dor Foda-se Foda-se Tem conosco o bacalhau Tem conosco o bacalhau Peraí, peraí, tem outro tipo Volta lá, volta lá Qual que é esse segundo pacote aí? Deve ser com a voz Aí ó, viu? Ah, porra Testemunha Testemunha a verdadeira história do calado Do calado No tempo que leva para ser finalmente entendido Nossa Senhora Me dê a mão Porque as pessoas surdas, elas não entendem o mundo Isso Cuida do meu coração É, cuida mesmo, cuida fora Da minha vida Do meu caminho Cuida de mim O homem calado O homem calado Calado mesmo Calado mesmo Calado mesmo, muito bom O cara tava de boa Não tava nem em troço de luta Cê sabe onde que viram que vai pegar o metrô? Porra Eu entrei na esquina de roda, cara Entra bem o que roda, me ajuda aí Eu só tava com a roupa verde, cara Não só tava com gangue deles, não? O making up também é sem som Ah, claro que sim, cara O bom é quando ele já tá jogando com o áudio dos... Comentários, né? Do diretor Tô? Tô É verdade, é verdade, tô Porra Mas peraí O que que eu pôs agora? Segue o seu coração Ah, tem um... É o hombre que é tito Hum, eu lembro que eu ia comer comida mexicana agora Soco na sua face Não era isso Poxa, fica nesse igual porque tem um troféu que é tipo dar uma esquiva e... Finalizar o cara Que é tipo uma finalização que é tipo UAU Soco na cara O pessoal fica naquela A ver se já fez umas vezes e não tem venda Eu gosto que as vezes ele encosta no chão por algum motivo Tô 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 entretenimento sério arte mais do que um jogo uma experiência única foi pra confundir, foi proposital o que será que os caras do jogo acham das pessoas jogando e rindo ah, provavelmente fica meio triste as pessoas, elas devem estar tristes de ter entregado o jogo assim, porque elas sabem que o jogo está ruim não sabem, certamente sabem que nem perguntaram mais cedo ali, ah, o que o pessoal do Q-Wave estava achando? Provavelmente o pessoal do Q-Wave anotou os problemas mandou pra eles e eles falaram, ok, o que aqui a gente consegue arrumar? Assim todo mundo envolvido fez o possível exceto quem planejou é, não, exato e tipo, provavelmente investimento financeiro também não foi muito alto assim, o que dá pra ver muito claramente é que tipo, esse jogo ele claramente tem investimento em algumas partes e não em outras, sabe tipo, a parte filmada era toda muito bem feita tipo, né, você vê que é mega pretencioso assim, mas tem um talento envolvido, sabe não são pessoas totalmente incapazes só falta um bom direcionamento mesmo, alguém que consiga planejar melhor as ideias e tipo, que eu falei, essa engine não é nada assim, nossa, vai mudar o mundo do jogo, mas é bonito, sabe, é um jogo bonito tipo, só o fato de que quando transita do live action pro jogo não é tão gritante a diferença já é uma coisa impressionante não, assim, é competente, sabe o que entrega é só alguns detalhes tipo, iluminação não é tão boa alguns efeitos visuais e principalmente animação sabe, porque se se o protagonista ele fosse bem animado não seria tão estranho essa cara travada robótica dele, sabe mas é, o foda da filmagem lá que assim é totalmente cagando regra mas eu acho que foi mais caro porque imagina que o estúdio de jogos ele não tem uma equipe de filmagem não, não eles tiveram que contratar tipo, diretores e parada de pessoal de fotografia não, deve ter uma equipe bem maior na filmagem do que no estúdio mesmo se eu fosse chutar sim e tipo, é bizarro porque dá uma leve impressão que o jogo foi terminado às pressas pela falta de polimento sim, com certeza mas eu não duvido que ele ficou um bom tempo em desenvolvimento, sabe e maconha mata maconha mata faria sentido pra mim ele ter começado tipo, o processo de conversar com a Square conseguir financiamento essas coisas antes do Quantum Break sair sabe que era uma época não sei se tanto tempo assim não sabe o que eu acho a minha teoria é o seguinte eles receberam uma quantia generosa da Square pra fazer um jogo venderam lá o pitch do jogo deles e tudo mais talvez eles já tinham alguma coisa pronta pra mostrar assim, mostrando a ideia e tal venderam essa parada pra Square Square deu um dinheiro pra eles eles não souberam administrar esse dinheiro eles gastaram esse dinheiro todo no começo fazendo o engine fazendo a filmagem e aí quando chegou a parte de polir de fazer animação o sistema de combate e tudo mais acabou o dinheiro não tinha como o que fazer aí eles tiveram que entregar o jogo do jeito que tava é porque é que só a ideia de fazer meio filme meio jogo já não parece tipo a gente viu que não deu certo com o Quantum Break sabe mas assim essa ideia ela não é todo ruim sabe ela não dá pra ser feita de uma forma boa e assim eu gostei do Quantum Break sabe assim não é um jogo sem dúvida ele não fez sucesso mas você gostou dessa mistura de elementos eu gosto assim no Quantum Break é meio exagerado né porque tipo é um episódio é um episódio você vê meia hora de coisa e joga depois mano é aqui é a porta mesmo porque se não sei pra mim essa ideia não parece uma boa ideia sabe é uma parada que a gente falou no Dash né que saiu ontem que tipo as vezes a sua ideia não vale o investimento sabe e assim com certeza com certeza 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 não era o plano desde o começo fazer o jogo todo mundo nossa mas isso eu garanto cara porque é uma ideia muito bosta ou então tinha duas vertentes sabe que tipo uma que fala não tem que ser mudo o jogo inteiro e eu não gente pelo amor de Deus vamos vamos ver isso aí vamos mudar eu gosto de ser um dos atores e você vai lá atua faz a parada e quando lança não tem sua voz mas não e eu fico pensando assim por exemplo esse rapaz aí né que fez o protagonista ele devia estar mega empolgado sabe sim porque tipo porra você protagonista da parada com certeza viu né como é que tava ficando e as filmagens tão bonitas e o jogo tá parecendo né legal assim gráfico legal e tal aí aparece na E3 porra o cara devia estar vai ser quer dizer que eu não sei o que mais que ele fez da vida eu não sei vamos descobrir o que mais ele fez na vida dele se algum de vocês jogou o jogo novo do Swearwin aquele eu não consegui e-mail de contato da Axis eu acho que tá publicando porque é muito bizarro isso porque a gente recebeu alguns jogos Axis mas era uma outra empresa que fazia o PR deles que é tipo Arc System são dois nomes muito parecidos Arc System que desenvolve o jogo de luta lá então é ela então é a Arc System que publicou o jogo do Swear e a Axis que é o PR só que pra esse jogo era a Arc System que tá publicando e eu nunca na minha vida tive o e-mail dela porque todos os jogos que a gente recebeu dela foi através da outra empresa a gente não tá prestando atenção não porque é muito importante então pode continuar daqui a pouco Sushi a gente não recebeu e é um jogo que eu não quero pagar pra ele não mas eu vi muita gente falando bem mas não parece bom de jogar eu vi Quick Look não sei eu fiquei curiosa assim também acho que não pagaria mas gostaria de algum dia ter a oportunidade de jogar se a gente tivesse recebido eu teria jogado sim mas a gente já tem tanto jogo que a gente recebeu e a gente não falou ainda tudo então belo, belo carai é nessa cara aqui que você quer socar você vem na minha casa e quer cagar de tênis ninguém caga de tênis na minha casa vai tirando esse sapatinho aí se quiser cagar no meu banheiro na casa da Mel todo mundo caga sem tênis e ela não gosta de entrar com sapato é verdade seu corpo é muito grande pra sua cabeça moço aí todo mundo forte tá vamos procurar aqui quiet man e mdb eita e essa estátua aí de ouro inspirada no criou verdade mas aí você comprou a estátua de ouro por isso porra mas a câmera não dá pra ver a estátua não é no zero você não chegou lá a estátua é no zero ainda se o Rafael devolver o meu jogo Rafael para de jogar Monster Hunter e vai jogar Yakuza é pelo amor de Jesus tem mais nada pra jogar Monster Hunter vai ficar pegando armadura do caralho a 4 olha só no vértice ele falou que ele matou o último chefe do Jank mas aí ele vai falar que tem mais 50 mil inimigos depois caralho o cara que eu queria muito ser focado e apaixonado em um jogo feito ele é muito importante o nome do protagonista é James Hicks do ator no caso da moça que é a mãe e a paixão dele é a Jessica é Blackmore o que Jessica Blackmore já fez um filme chamado Ex-Wife Killer vamos prestar atenção no joguinho ex-aventura talvez ex-aventura você realmente não vai tirar o tênis pra cagar no meu banheiro quando você fica de tênis você não tem o contato com o azulejo que é todo o propósito de cagar nossa senhora eu quero aqui coa no chão essa andadinha que maravilhoso eu vou dar mais descansadinha aqui quando ele faz isso é porque ele nossa essa andadinha dele nessa altura já acabou o dinheiro tudo não tem mais dinheiro não penúltimo capítulo do jogo vai do que isso é Matrix foi o que você fez com o cara lá na rua vai quebrar o vidro com ele cara nossa esse cara é muito porradeiro quem diria que ele ia morrer assim poxa o porradeiro mesmo nem vi essa morte o maluco pula atrás deu spoiler assistir é aí você ficou aquela sacada ele não sabia disso a pessoa que ele já caga ele não sabia disso isso não faz o menor sentido meu filho você pode cagar de tênis sempre que quiser caga de tênis eu queria só cagar de tênis e quem queria cagar de tênis era o outro é importante cagar de tênis mas não precisa matar o amiguinho é que ele comprou a luta quando mataram a mãe dele é verdade é verdade sabe o que engraçado o nome dessa personagem é Lala 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 que é um iso quem falou quem falou Lält caga de tênis aí oRo não nem falou lält caga de tênis ai meu Deus Lowym Mas é o começo da carreira desse moço ainda O único filme que ele tinha feito Do ano passado foi o Killer Mão Mas ele é surdo de verdade? Não Acho que não Não falo no MDB Você de novo As animações Leve é uma Leve é uma Leve é uma Deve ser muito ruim né cara Você sabe que o produto está assim E você tem que entregar nele Sim E você tem que entregar nele E você tem que entregar nele Uptime, memória e dez Nossa, uptime é manual É, o André não tive os bot Desculpa Ian dormiu dez minutinhos Perdeu nada Assim, perdeu o Matrix Perdeu muita coisa Eu quero ver se o ator está com um corte na testa Igual a personagem que ganhou naquela hora Duvido Nossa, eu de verdade, cara Essa atriz está se sentindo muito mal Não, não está com corte Como que o bacalhão encaixa o salvo? O bacalhão é o vilão final, gente Calma Espera tirar a máscara de curva É um bacalhão Tem um peixe Oh, olha só Assim, eu não sei o que rolou aí agora Mas se aquela cara dele fosse É... Fosse de jogo Eu não percebi a transição Oi Ai, ai Tá querendo que o cocô sai mesmo Cocô sorrindo de tênis É a nota do jogo? É a nota do jogo É a nota do jogo Eles eram amigos aí, descobriu o negócio lá. O negócio lá? Ih, vai matar. A única pistola de Nova York. O Bruno, que vontade de morrer. É, Bruno. Bem-vindo ao clube. Ela falou, please. Cara, é, foi muito pensado depois mesmo. Porque... Como o áudio veio em atualização uma ou duas semanas depois do lançamento do jogo, eles não precisavam dublar essas cenas sem os atores. Os atores estão lá nas partes de live action, beleza. Faz sentido eles terem armazenado aqueles sons. Mas eles pediram para os atores dublarem essas cenas também. Não, e mesmo assim, mesmo se eles estivessem fazendo live action, tipo, para captar o som é recurso a mais. Se eles não vão usar o som, eles não precisam nem colocar microfone. Sim, é o próximo mês. Mr. X? Às vezes Volto e me bate assim Quão bosta essa ideia, cara E tipo, sabe o que é pior? Porque assim, dá Eu consigo imaginar uma história contada do ponto de vista De alguém que não escuta E a graça ser você juntar os pedaços Dessa história sem o som, sabe? Dá, super dá pra fazer isso Só que tipo, não é isso aqui É realmente uma história que antes Tinha som e agora não tem mais Porque tipo, do ponto de vista narrativo Não faz nenhum sentido Você ficar assistindo os personagens falando sem ter som Uma história que Tá focada em não ter som E você juntar esses Ela seria montada de uma forma que você não ficaria assistindo Os personagens conversando durante meia hora Ela teria informações de outros lugares Total, foi isso que eu achei que eles iam fazer É mesmo Mas, né O André vai começar o último capítulo agora Tá acabando Um boy, um boy É muito importante pra mim Que ele aprenda que Ele pode cagar com o tênis Se ele quiser Vai ensinar o que você quiser pra ele Mas isso é muito importante pra mim Tá brabo É um Jean Reno do Paraguai Um Leon do Paraguai Uma Lady Gaga Do Paraguai E o pessoal falando lá que O namorado dela é o Idris Elba do Paraguai Quantos poros? Muitos poros Sim, terminando aqui A gente já vai pro consom E a gente tem que ver A diferença é completa Parece o Badaiu do CPM22 Badaui Badaui, é Badaiu Pior que parece um pouco mesmo Peraí, quem? O vocale do CPM22 Não, não Quem parece com O policial Agora eu liguei o rosto da pessoa Tá, ok, ok Ok, ok Eu tive que fazer um esforço muito grande Já saiu só um Quer dizer, já saiu a opção de olhar com som Mas ela só libera depois que vocês eram Sim Óbvio que não Tem muitas coisas bizarras Tipo, isso ter vindo por patch E antes do patch ter saído Já tinha aviso no final do jogo Quando você termina, avisa Tipo Descubra os mistérios Tem as respostas Uma parada assim Rocks, Docs Uma coisa O pessoal da história sabe que o cara é surdo Por que ficam falando com ele? Porque ele lê lábios Mas, por exemplo Agora já é falta de respeito Ficam falando com ele Porque ele não tá olhando pro seu cara É tipo alguém tampando o ouvido Enquanto você tá falando É porque ele tá bravo com o rapaz Ele não quer ouvir o rapaz Não quer Quer dizer, não quer ouvir Não quer saber o que o rapaz tá falando Que macio Desculpa Mas o rapaz não é pai dele não É só o policial que né O policial que ajudou ele Depois que colocam É o que a gente acha Não, com certeza Ele lê a legenda no ar Tipo viagem É Olha pra isso, cara O que que tá acontecendo Videogames 2018 Caralho, cara Imagina, cara Que coisa maravilhosa, velho Parada incrível O que eu acho mais bizarro Não que mais Mas uma das coisas bizarras Nessa história toda Que a gente recebeu e-mail Tipo de De imprensa e tal Tipo, acho que foi hoje ou ontem Saiu atualização para The Quiet Man Agora entenda a história É Porra, sério É assim que vocês tão vendendo a parada Cara, eu quero muito, muito, muito Mais do que tudo Vem uma entrevista Do porquê que eles decidiram fazer isso Com o jogo É, quem Falaram ali que já tem o making of Vocês podem colocar link no chat Desse daí Ou dizer se no YouTube Ou sei lá Como achar essa parada É, onde tem Eu vou procurar aqui enquanto isso Que também gostaria de assistir Ah, seu maldito Vou colocar ali Corre Corre Abre o Twitch Eu não sei Pior que eu vou abrir o Twitch Não vai com essa coisa Ó, tem que lembrar Numa hora e vinte Alguém no chat colocou o link Sim Deve ser de boa procurar no YouTube É Eu vou tentar fazer isso agora Mas, né Muito obrigado quem colocou no chat Bom que o chat já tem acesso Não sei se isso aqui Mas tem um vídeo de nove minutos De entrevista aqui Eita porra É mais fácil mandar pelo Twitter De fato É verdade Eu fui meio burro no pedido Peço perdão Só um pouco Só um pouco desatento É Famos burro O burro é o desatenso que não se atenta Porra Não dá nem pra ver o link No aplicativo do YouTube Só pra ver se é o mesmo Que tá ali no chat Tá no canal britânico É o que eu achei É nove minutinhos só Então é uma leve entrevista Ah, ok Se fosse maior Eu queria algo maior Edmito Até o box do Atari Tem mais som que esse jogo Mas ele é arte E agora, hein Qual que é a arte? Assim, veio muita gente falando Ah, ele é o pior jogo dos últimos anos O pior jogo do ano Assim, tem muito jogo pior Com certeza Se vocês forem no Steam É assim É o pior jogo lançado por uma publisher grande É Isso, isso sim É o pior jogo que teve algum destaque Assim É Que não é um jogo ruim Como você falou Só abre o Steam É O que não falta lá É jogo ruim Isso é verdade Se o vídeo não tiver áudio Nove minutos é uma eternidade E se o jogo não tiver áudio? Aí é complicado E se a vida não tiver áudio, Sushi? Isso aqui é mesmo cagar com pênis De verdade Cara Por um segundo Você quer cagar com pênis? Eu olhei pro chat um segundo Importante cagar com pênis Assim Eu não aconselharia Sair fezes do seu pênis Mas Eu não precisava disso Mas é desse tamanho Ou desse tamanho? Dependendo Pode ser sem tênis Tá me entendendo Ninguém deixa ele falar Gente, o que que é isso? O jogo O que que é esse jogo? Por que, cara? Olha isso, velho É um cara falando e gesticulando Isso não significa nada É um manólogo em silêncio Caralho, velho É uma crítica social forte Pelo amor de Deus Nossa, eu queria tanto, velho Que alguém mostrasse a cena pro diretor desse jogo Dá um tapa na cara dele falando Que porra é essa aqui? O que que você queria com essa caralha? Tá tudo bem Tá tudo bem Eu sei que o jogo te machuca Mas tá tudo bem Eu sei Eu sei que ele aqui lhe magoa Eu sei Tá tudo bem Você tá perdendo uma história importante Não, não tô não Não tô não Eu tenho certeza que não gostou Eita É Esquipar a cutscene Aí também não, né, gente? Tamo aqui para a cutscene Não tem como Olha aí É óbvio Você vai pular a arte É, se pulou a cutscene Acabou o jogo Exato A Nandeira tá com grima do jogo Tem que comer uns com um bacalhão Ai, nossa Agora começa a aparecer um inimigo Que fica esquivando Puta merda André 50 horas de Quiet Man Ou 50 horas de Kingdom Hearts? Que nóis Não, pô 50 horas aí é demais Mas a gente já quase jogou 50 horas de Kingdom Hearts Juntando uns Não, eu tô falando 50 horas de Quiet Man é demais Ah, tá Não, ele é aturável Porque é curto Exato Ah, esse cara é muito chato É, o cara da esquiva é chato pra caralho Muita grima Ah Ah, que porra é essa? Vamos morrer Cara, ele deu no pescoço do cara Só quero recuperar minha vida Ó, tá ficando mais colorido A gente dá uma enrolada aqui nos caras Ó, ó Ó, aquele ali só tá só na Sereia eu numa luta Eu vou ficar aqui de longe Esperando aqueles dois derrotarem ele Ah, não precisa entrar É, o chat falou Ah, usa a dica do sushi pra mais rápido Então eu diria bem que já tá fazendo Mais ou menos o que eu ia falar pra ele fazer Então Não preciso mais falar Cachau Relâmpago Marquinhos Tem mais? Não pode entrar na porta? Não O pessoal voltou Agora acabou a briga O bom é que esse estúdio agora tem um pedigree pra fazer Um jogo Do Johnny Johnny E as papas A qualidade e a animação Excelente Só que será que eles vão conseguir Encaixar a música bem? Porque eles não tem experiência com som Mentira, eles tem experiência com som E depois tirar o som Perguntaram se eu já joguei os jogos da série Blackwell Eu joguei os três primeiros Acho que são cinco no total? Aquele pontinho em clique? Sei qual Você detestou o primeiro? Sim, mas só joguei o primeiro Eu joguei os três primeiros no primeiro Mas já esqueci totalmente a história Tudo que aconteceu Aí sempre tem um banheiro Tem até dois se precisar Aqui também Nesse andar aqui Talvez tenha banheiro também Você vê que ele é um rapaz Ele tava com pisão de vento E ele tá todo suado Você entende do assunto Porra Pode ir lá pra trás Que tem banheiro também Aqui a gente construiu bastante opção Porque aqui é gente E aí nas noites mais complicadas Fica tudo cheio Mesmo assim Tem que ir até benzer Cheio Meu Deus do céu O estado daquele banheiro Jesus Só Jesus É muita gente usando todo dia 24 horas por dia E você tá querendo usar também Eu sei E por mim é tudo bem Sinceramente Pode usar O que você vai fazer lá dentro? Isso aí é coisa sua Não tô Não tô aqui pra julgar Não sei se for com tênis A menos Se for com tênis Ai meu Deus Alguém me mata É Perguntaram se eu joguei mais Majora's Mask Quando a gente gravou o Dash Já fazia uma semana Que eu não jogava mais ele E não voltei mais É um absurdo Eu acho É um absurdo Não Não vou ver A versão com o som não Tá maluco Sabe o que mais louco? Esse jogo provavelmente Tem um investimento maior Que o DeraCeneu Não Não Sem nenhuma dúvida Nossa Muito fácil Teve investimento com certeza Maior do que o Hellblade Hellblade com certeza Caralho Eu gosto dessas transição Que tipo Começou a luta Tinha uns caras lá E você luta com eles É É só apertar um botão E acabou Acabou Eu tô entendendo a história toda Isso aí tudo Dessa maravilhosa história O que é a história? O book é simples Os caras mataram a mãe do menino Quando ele era jovem Acidentalmente Acidentalmente Aí ele foi atrás dos caras Descobriu o negócio dos caras No presente E aí tinha uma mulher Que é igual a mãe dele Que ele tem um certo carinho E talvez um dia Teve alguma coisa E aí tinha um homem corvo Que era dos caras lá E aí ele tá indo Da porra da galera Mas o homem corvo Foi quem sequestrou a mulher Aí Não sei o que tá acontecendo Na hora que eu tô acertando esse cara Tipo Aí Você achou que a gangue lá Do Sol Tinha sequestrado ela Mas aí você viu a máscara Do corvo Na mesa Do cara que era seu amigo E você descobriu que é um babaca Isso Mas quando você chega Na casa do vilão Do cara lá do Sol 33 Ele tava com a máscara Tava com a máscara Mas aí quem tá com a máscara então? Fica aí o questionamento Mas aí depois disso Você salva a mulher E descobre que o cara Que era seu amigo Escroto E Tava com ciúmes De você Porque você também gostava da moça Aí Quis matar todo mundo Ah vamos ver A cena da moça Zancareta É assim É assim que começa Porno VR Não que eu cego Suxi você falou Que as cenas eram diferentes Mas elas foram Praticamente as mesmas Só que É que só teve três né A primeira ficando vesga A segunda e a terceira Foi ela ficando parada Então Mas é basicamente A mesma coisa Talvez você tenha dúvida É Ela ficando vesga Ou parada Dando a mesma Eu pensei que sei lá Sei lá que eu pensei Eu não sei exatamente o que eu fiz Acho que é dar um timing E dar uma esquiva Na hora certa É assim pegar o lencinho dele Pra dar stun Ah Narico simulator Parabéns Klebe Nem sentir Ai que sofrido Ai minha mão Eu consigo imaginar O cara que faz o boço Fazendo a voz desse cara Qual cara O O Quiet Man Não O cara que tomou o soco Fazendo aquela voz fininha Ai minha mão Olá Porra meu Socorro Minha mão Por exemplo Agora eu não sei dizer se é live action Agora eu já vai ver Mas quando estava no escuro Eu não sabia Você peidou Eu fui no banheiro de tênis Eu fui no banheiro de tênis Você jura Como é que ele falou Pega papel higiênico Derramou ketchup Na minha camisa branca Eu fui no banheiro de tênis 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 Ele falou, what the fuck is alguma coisa? Descobri que ele era o Homem Corvo, o deus do começo, o Quiet Man. Ai que susto, eu pensei que ia dar um tiro na cabeça. Tô esperando o mod que fazem a dublagem com a voz do Google. É surreal isso né cara. Vem ondas assim, quando você parar pra pensar. Ih, tomou tiro. Isso ai é aquele... É a arma Cthulhu. É aquele sketch do... Eu já achava uma boa sketch antes de saber aquela referência ou alguma coisa. É assim que tem que cagar. Uma coisa que eu tava tentando fazer enquanto assistia era ver se o cara tá realmente sem tênis. Durante a gravação de sua cena, mas não mostra o pé dele. Até porque esse tênis é muito novinho, nunca foi usado. O lance que... O lance que... Eita. O lance que... Eu sei lá... Só sei que esse cara ficou muito forte com o passar dos anos. Olha eles tão brincando com armas... Tome esse tênis batalho. Um comentário. Hummm... What you say... Cara, se colocar sketch 1, what you say... Acho que é... Acho que é Dear Sister. É, acho que é Dear Sister. Não, ó... Tava com tênis. Deu pra ver o pé dele. Ah não, mas era o outro cara. Porra. Tirando o cochilo... Ah, é bom descansar depois de toda essa defecância. Ah, é bom descansar depois de toda essa defecância. Você cagou de tênis? Não, eu usei um chinelo. Tudo bem. É uma boa evolução. Não, não, não. O que... O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Não é como se tivesse alguma informação Que pudesse ser extraída De um cara falando pra câmera Um desenho muito gótico Como o bagulho foi de papel de parede Pra cagar de tênis Pode desenhar essas merda aí Essas merda aí que você fica desenhando Isso é coisa de assassino Serial killer Ele falou que Vai dar uma cuspida no desenho E fica bonito Jesus não pode voar Por isso eu Também não posso Vacina Eu Olha aí Falei que ele era o corpo desde o começo Então foi ele que sequestrou a mulher na frente dele mesmo? Isso, ele que tava lutando contra ele mesmo Ele lutava contra ele mesmo Tudo bem Pode ser uma ilusão Um negócio assim Mas a padeira sequestrar a mulher Não sei Esse jogo, cara Eu quero dar choquinha nos caras também Eu permaneço querendo morrer Agora ele é muito mais edgy Agora ele é muito mais edgy Caralho Caralho Pior que é verdade Um cara comentou ali no chat É engraçado que vocês Vocês estavam falando da um What to say Porque a cantora dessa música Canta a música de encerramento desse jogo Falei, não é sacanagem né É o que? Que cantou a música de encerramento desse jogo Quem que é? A moça que cantou Um What to say Que nome é? É Emogem Hippie Ah, sim Ah, sim, sim É Emogem de... Será que é isso? Hippie é tipo de maconha não É Hippie de maconha Ih Não é hippie que é maconha Não sei de onde vem o hippie também não É Eu conheço pouco dela Mas acho uma maneira A pessoa não estava brincando Parabéns É todo mundo envolvido Oh, como é que ele muda os golpes Ele está muito mais brutal Se diz Imogen Hippie É Ok Não lembrava como falava Mas eu lembrava que né Era diferente do Lê assim né Tem uma entrevista dela aqui também Do jogo Eu acho Isso aqui é arte pura gente Isso aqui não foi arte Alguém ressuscita o Roger Libert Eu vou mostrar Exato pela memória Sim Essa sketch Dear Sister É uma Sátira Do último episódio Acho que da primeira Segunda temporada Do DLC Sim Tem uma entrevista Da Square Enix Japonesa com ela Com a moça Que loucura Depois eu vejo tudo isso É Dash sobre TheCat- Opa Noice Ah que triste Não Tá acabando Nossa senhora Mentira Esse é Pelo menos o primeiro ato Sou o corvo Pru 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 Seus bosta Pru 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 Quem disse Pru pru Foi eu Pru pru Não Dash vai ser Só som de De taça Passando o dedo Assim na boca Da taça Molhada É um bom Dash Pra primeiro de abril Não sei agora Que eu falei Aí já era Mas seria um bom Dash Pra primeiro de abril Agora eu ouço Mentira O jogo não vai ter Zona Ó o cara Não é Tá É aqui É que eu ia fazer Uma piada com Não ouvo Mas não consegui A pessoa chegou agora Perguntou se o jogo Tinha Tria sonora Não O jogo é só Esses efeitos Abafados Debaixo d'água Mesmo Só essa merda Mesmo A única música Mesmo do jogo É a tela De créditos Sim Teve uma musiquinha Também Teve? Ah sim Na cidade Quando tava mostrando De cima Ok Ok Puff Não Pru 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 Cagar De tênis É uma coisa Agora Cagar Dizendo Pru Pru É inaceitável Sim Pomba caga Sem tênis Sabia que todas as pombas Hoje em dia Tem um defeito genético Que elas tem as patinhas Todas cagadas Não no sentido literal Não no sentido literal De cagado De ruim Tadinha Se você reparar Não vai ser todas Mas a maioria É meio que deformadinha Meio estranha Agora pra fechar o ciclo A cantora tem que ter um filho Que é a cara desse homem Dizendo 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 Tentas Entre Dizendo 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 . 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 Que ela tenta pegar na mão dele Ela já sabia que ela parecia a mãe dele Porque isso é um flashback do passado É um flashback do futuro É um flash forward que fala É um flashback do presente na verdade Isso tudo aí que tá rolando é tudo captura facial Tá ligado? Esse jogo é caro Esse jogo é caro Ih, rapaz Ih, satanás mesmo Eita É o bichão mesmo Até o Airwick Ficou liçado Olha aí Ele teleportou na história agora também Não era problema de... Opa Ah, para Ah jogo, vamos terminar logo Tem problema comigo? É, tenho Por onde você quer que eu comece? É um espírito preso dentro do jogo Comunicando com a gente Ah não Chegou mais cara para bater Ah não, vai se foder Ah, mas agora eu sou super poderoso Não, mas eu não quero mais Eu não quero Eu gosto que você é mega poderoso e você só luta dando um soquinho embaixo Gira, gira, gira Só que você não corre mais O que que está acontecendo? O que que é isso? Gente, vamos parar um minuto para ver... Não, não vamos parar não Segue, segue A gente já percebeu Segue, segue Enquanto antes acabar melhor Não aguento mais Ah sim, você pode ir né? Desculpa, só queria reclamar do jogo, perdão Você tem razão Luz no zoio Luz no zoio É tipo, olha, tipo um... Como é que chama? É... O personagem de Bleach lá Quando eles viram bichão também Não sei Põe a máscara Ai, qual que é o mesmo nome? Arrancar Hollow Não sei Não é arrancar? Não sei Arrancar? Coisa de arrancar Não sei Não sei Porque o Bleach tem muita coisa em espanhol né? Não é o nome dos bichos lá que eram os monstros? Que eram os espíritos malignos lá? Hollow? Não sei Hollow é o nome dos espíritos malignos Então, acho que os caras eles tem... Talvez seja uma raça específica que vira Hollow, eu não sei Mas tinha uma coisa dessas Que o Ichigo era Hollow também Que era tudo né? É, é Tô falando que é Hollow Tô falando que é Hollow Vaisard Arrancar Todo mundo falou uma Vaisard é o Shinigami que tem poder de Hollow Arrancar são Shinigami com máscara de Hollow Olha aí É tudo a mesma coisa no final das contas Aparentemente Cadê a moça? Acho que tem... Talvez eu tenha que fazer alguma coisa Nessa altura a moça já foi fazer alguma coisa melhor né? Vais pra mim 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 Aproveitar que ninguém tava olhando Tchau galera, tô indo embora Cara, pera aí. Arrancar são os rolos com a máscara partida. Nossa senhora. Aí é difícil mesmo. Nossa senhora. Arrancar é um rolo que tem poderes de Shinigami e Vyzar de um Shinigami com poderes de rolo. Ok. Bem simples de entender. Ele foi com tudo, né? Ele investiu bastante no seu jogo. Ai, meu Deus. Assim, o jogo já deu pra entender, né? Posso... Posso seguir em frente, talvez? O cara que fez a última explicação falou, e isso minha gente foi o motivo que eu parei de assistir. É um bom motivo. Tô matando a barca inteira. É, o cara, é aqui que tão matando gente? É. Assim, se você é um capanga, e você vê isso acontecendo, você não precisa lutar gente. Não precisa. Você pode ir embora. Ah, meu amor, você tem que fazer alguma coisa. Vai pra casa, descansa um pouco. Não, foi. Ah, foi. Ah, é isso, porra. Passou. A neblina. Nossa. É um skate agora. Não faz nem sentido. Em defesa desse filme, não tô curioso se fez isso no Missão Impossível 2. Desse jogo. No pior Missão Impossível. No pior Missão Impossível. Pior Missão Impossível. Mas é muito louco que esse jogo, ele tenta ser artsy, ao mesmo tempo que ele tenta ser muito edico ou maneiro. Eu queria até... Tirado uma foto? Eu quero uma foto específica aqui, numa pose específica. Não, não deu. Caraca, que luta bosta. Você pode fazer que nem eu fiz, André. Nas opções e colocar foto pra... Só clicar, em vez de segurar. Aí você controla exatamente o momento que você quer tirar foto. Ah... O meu é só... O meu é só clicar. Como é? Não. Eu só clico? Não, se você clicar, aparece a abinha no canto. É, você clicou. Apareceu a abinha. Se você segurar o botão, você tira uma foto, entendeu? Ah, tá. Não, eu só gosto da abinha. E você pode... Ah, mas aí é a abinha segurando. Entendi. Tá puto. Mataram Rorschach na frente dele. Eu era o homem-corvo o tempo todo. Mas eu não entendi o que aconteceu. Corre que o corpo tá puto. Na verdade, eu... Era o homem-corvo. Aí ele ficou a máscara. Na verdade, eu... Era o absurdo o tempo todo. Será que ele vai abrir o olho? Oh, meu Deus. Continua no próximo jogo. Seu bosta. Por que você fez essa porra? Cagar de máscara? Aí já é demais. Você tem que ver o cocô. Ver a consistência. Como você vai saber da sua saúde com essa máscara? Ela nem tá ajustada pra ficar no seu olho. E se a máscara simbolizar que ele costurou o cu pra não cagar? Pode ser também. Porque tem costurado na boca. Porra é essa, caralho? Por que que... Por que que ele tem tesão pela mãe? É, tem gente que tem essas coisas, né, cara? Com a máscara, você não vê as águas, mas... Todo mundo veste uma máscara, eu assisti. Às vezes, literalmente. É literalmente tanto. Quando é só um persona, não tanto. Eu dei descarga e eu nem vi o cocô! A máscara que cobre o seu rosto... Tem que ser essa música de crédito. Ai, finalmente eu vou poder cagar de tênis. O meu segredo é que eu não escuto. Pô, gente! Tá, tá, tá! Aí todo mundo tá falando com ele. Caralho, eu tô falando com você aqui o jogo inteiro! Aí fica... Mas às vezes não quer transar com ela, ele só quer um colo. Às vezes eu quero um colo de mamãe, né? Exato. E, afinal de contas, quem não tem trança de vida, que atira a primeira pedra. Obrigado! Terceira referência da Pitty! Terceira? Qual foi a primeira? Alguém tá contando ali. Então, essa foi a primeira, não. É que ele fez outra coisa. Essa foi a segunda. Então. Ele falou que foi a terceira, né? Eu falei que não foi a primeira. Ah, a primeira foi alguma outra aí. Ih, rapaz, aí deu copo mesmo. Olha aí, viu? Na verdade, ele não era o corpo, era o policial que era o corpo. É o que? Cara, esse jogo é a... Caraca, eu falei a coisa mais absurda e ridícula que eu consegui pensar aí, na verdade. Cara, que coisa maravilhosa. Quatro pessoas nesse jogo usaram a máscara do corpo em algum momento. Caraca, você é o... Caraca, você é o... É o... A gente se mentiu que faz isso, não é? É isso aí. É muito Matrix, não. Eu gosto que tá os dois fodidos que tomaram os tiros, aí eles ficam agachadinhos. Não, é só o de 4 isso aqui, cara. Será que eles pensaram nisso? Verdadeiro curvo, são as amizades que fizemos todo o caminho. Ah é, a primeira foi o... eu estava aqui o tempo todo e aí eu falei só você não viu. Na verdade. Isso é uma coisa da Peach? É. Então é Peach versus CPM22 no fim das contas, né? É verdade. É uma casa do cara. É uma casa do cara. Não, peraí porra. A Lu deu pra ver quem vai no banheiro. Tá os dois cagados. Caralho, quer ir no chão? Tá se corregando da merda. Peraí porra, deixa eu fazer alguma coisa aqui. Só testar uma parada. Oi Tengu. Peço perdão, Tengu. Boa noite, Tengu. Boa noite, Tengu. Boa noite, Tengu. Boa que o Tengu já chegou no final. É. Então ele não sofreu. Ainda tem bastante tempo pra sofrer. Um minuto desse jogo já é sofrimento suficiente. Deixa eu ir embora. Preciso cagar. Se não cagar, vai explodir. Eu vou cagar primeiro. Oh boy. Bora sofrer carai. Isso é o que todos nós dizemos assim que acordamos. Não, a gente diz quando a gente acorda é foda-se. Vamos lá tomar no cu. Também. Você lembra dessa música assim que acorda, Clarice? Na verdade não. Gostaria até, mas... Eu gosto de pensar que é o que eu penso nessa música. Hollow Knight usa uma máscara. Os Hollows do Coisa usam uma máscara. É uma referência a Bleach o tempo todo. Sempre foi. Nossa, olha isso. É muito anime. Você descobriu que era eu o tempo todo. Mas era eu também. Ela é as minhas prós de referência. Agora a moça vai estar com a máscara do corpo. É, com certeza. O bom que secou o sangue do tiro dele. É. Passou um paninho, cara. A moça vai ser o corpo, cara. Ela tá sem tênis. É, olha aí. Ai, meu Deus. No fim das contas, eu caguei sem tênis. Caraca, se a moça for o corpo, vai ser muito legal, cara. Não, mas pode descrever. Mas pode descrever. Esteja com a máscara do corpo, por favor. Ela vai estar com a máscara. Pode ser. Você não tá mostrando o rosto, cara. Ela vai estar muito com a máscara, cara. É claro. É cúbio. Ai, que jogo maravilhoso. Peraí que o sushi já sabe esse filho da puta. Ela não tá com a máscara. Mas dá descalço. Ela vai ficar vesga. É muito... É... Eu ia falar que é bizarro, porque essa cena parece que foi gravada no fundo verde e é fácil ter um céu. Mas, na verdade, não é tão fácil ter um céu que você quer. Não, mas fundo verde, com certeza. É, não. Sim. Esse enquadramento bonito da lua aí. Corvo, corvo, corvo. Não, não tá com o corvo, não. Não, droga. Oh, boy. Não, droga. Ah... Decepcionada, jogo. Vai ter outro número musical sem música. Ela é o único personagem importante da história que não usou a máscara. Oh... O que dizer? Ah, os troféus eram a letra da música? Quando as palavras... É isso aí, mano. Acabou. Acabou. Nós vencemos. Quer dizer, todos perdemos, né? A verdade é essa. Oh, cara, olha o orgulho deles, cara. Vamos ver o nome desse filho da puta. As descrições das paradas eram a pedaço da música. Acabei de falar, certo? Já tantas vezes. Eu não ouvi, desculpa. Ah, esse menino vai ter um tesão por mim quando ele crescer. Ai, meu Deus. Vou criar ele pra ter tesão pela mãe. Quando você crescer, procure alguém como eu. E, tipo, é muito bizarro que nem uma pessoa parecida, é a mesma atriz. É. É o namorado do Cosmo. Nossa, Stargazer namorado do Cosmo. Tá aí. Não foi a gente que fez essa localização, não. Abertura de série agora. Esse cara tinha a única arma do jogo. Esse cara era policial. Esse cara tinha um coque samurai e um lenço. Esse cara tinha um facão e todos os amigos dele que eram clones dele também. Esse menino, ele virou esse cara esquisito. Criança, criança vai virar um adulto estranho. Criança bonita, criança vai virar um adulto estranho. Criança, criança vai virar um adulto estranho. Pareceu um novato de velho sobrev É um dos Hanson, pode crer. Cinema. Ah, é um fã e dois, não deixa eu jogar. Achei por um momento. Você vai ter que enfrentar os créditos agora. Não, os créditos eu realmente quero ver. Não, é aquele jogo que tem um minigame no crédito ou alguma coisa. O vilão no final era o policial por algum motivo. A gente não sabe. Talvez seja tudo sentido quando a gente olha com as vozes. Vai. Boa música. É uma música maneira. Não é um... Não é um... What to say? Não é. Apesar que começa com o What to say. É verdade. É um... Tchau, tchau, tchau Ele tá ouvindo o coração dela Eu acho que eu não mexi em nada Mas eu vou tentar não mexer de novo Na verdade, eu sou o corvo Aí é um cara com a máscara do corvo Já colocando a máscara do corvo em cima da máscara do corvo Eita, isso é coisa do pet E nada que vem entre nós até hoje Até ela Que o que está acontecendo com você É também o que está acontecendo com mim Você é blindado por medo Me? Por ambição O que está acontecendo com a maiscara do corvo? Bem-vindo ao Clube Arise E, uh, obrigado por me interromper O que está acontecendo com a maiscara do corvo? O que está acontecendo com a maiscara do corvo? É, as pessoas desse jogo não entendem muito bem como funciona o som. É, antes do patch, era da tela de crédito direto pra essa cena. Não tinha todos esses flashes, essas coisas. Acho que nem a cena dele eu vi no coração dela aquela hora tinha. Olha lá, Andy. Atende essa merda. Ou não atende. Era com ele que ela tava falando no começo. Lembra quando tinha um personagem no celular e você não fazia ideia do que ela tava falando? Bom, bons tempos. Lala. Eu não posso cantar mais. Ninguém me ouve. Quem teve essa ideia? Isso é um jogo mudo, caralho. Eu não vou me levar, mas... Ele desapareceu. Por favor... Por favor, me levar. Por favor. O homem quieto respondeu. O homem quieto respondeu. Pronto, agora já sabe da história. Ok. Caraca, esse jogo é inacreditável. É inacreditável esse jogo. Eu vou te matar. Olha aí, já sabe o Zuby ou a motivação. Uau. Olha... Parabéns. Parabéns a todos os envolvidos, realmente. É uma coisa incrível. Eu ia falar pra você jogar o comecinho só pra ver a voz das pessoas, mas já fizeram isso. Mas, assim, vou jogar com voz? Com certeza. Com toda certeza. Eu vou muito jogar com voz. Não agora. Acho que eu já deletei o jogo. Mas eu vou, com certeza, sem dúvida nenhuma, jogar com voz. Não, agora não. Já deu. Hoje a gente vai fazer um saideira... Quer dizer, a gente vai fazer um saideira da duração normal de saideira, né? Porque, normalmente, a gente tava estendendo. Na verdade, a gente já teve... Não, foi três horas hoje, porra. Teve um pedaço que a gente teve que fechar e abrir de novo. É verdade. Teve um pedaço grande, ó. Não, é. É três horas da manhã, já. É isso aí. Eu só posso dizer que eu estou sem palavras. Cara, assim... É porque, assim... A gente... Eu ouvi... Desde que esse jogo foi anunciado... Desde que ele foi anunciado, não, né? Desde que ele tava disponível na PAX pra ser jogado... É... Eu vi muita gente... Ah, é assim, então. Ok. Eu vi muita gente... Comentando, né? Da experiência de jogar o jogo e falando, tipo... Cara, você precisa jogar porque você não vai acreditar no que você tá vendo. É muito louco. Mas eu nunca entendia o que que era tão louco do jogo. Tipo, ninguém fez um bom trabalho de explicar isso. É... Mesmo... Tipo, eu tava assistindo... Eu tava ouvindo o Bombcast agora. Que foi onde... Eu ouvi pessoas falando mais diretamente sobre eventos específicos desse jogo. E mesmo assim, eu não tinha entendido o que que era tão absurdo. E, tipo... É muito absurdo. É muito absurdo. Quem teve essa ideia? A coisa que eu mais quero nesse momento é uma entrevista com o diretor. Não teve créditos com o nome das pessoas que trabalham no jogo. É verdade. Não teve. Não teve. É possível. Mas tem umas opções lá embaixo. Clica aí. O que é? Daniel é o nome do protagonista. E se Daniel? Babcock. Ah... Peraí. Animation Director. Tem... Não tem um diretor. Diretor do live action. É toda uma equipe separada. Sim. Peraí. Braga. Churramada. Você apertar... Você mexer no jornalógico sai do... Cara, ele tava com muita vergonha desses créditos. Animação. Não tem um diretor geral? Aparentemente não. Design. Designer. Smart Domain. Churramada. Olha. Três testers ali. Só. Esse jogo foi muito corrido, cara. E assim, a equipe da filmagem é maior que a equipe de jogo mesmo? Mas sem dúvida. Não, velho. Unidade Bulgária. Bulgária. Duas... Duas equipes. Tem os motores da van ali, porra. É, olha aí. Cinco motores. Porra. Unidade Nova York. Tem uma equipe aí que ajudou no Japão também. Glassworks, London. Que que... Colorista. Ah, colorista é coisa do vídeo também. Nossa, muita gente pra mexer no vídeo. CG de... Provavelmente do... De efeito especial pro vídeo. Aqueles... Aqueles... Coisas de neon lá. É. Segundo a internet, a primeira coisa que Churramada fez foi o Quatman. Ah, mas ele fez um bom trabalho. Não, sim. A parte do filme... É o que menos dá pra reclamar no jogo inteiro. Quem sei. Ele tava meio cansado. Meio cansado. Meio cansado. E vi fugindo da cobra. Eu tô meio cansado. Fujinaga. Entendido. Naga. Entendido. 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 São essas pessoas que ficaram no jogo. Bastante gente. Bastante gente. Né. Sabemos que elas provavelmente fizeram o melhor que elas podiam, com muito esmero. Mas é complicado de fato não. Olha... Complicado de fato. E agora começa o Ritman 2. Ritman... É Ritman de festa... Ritman... É Ritman de festa... Ritman de festa... Quem sequestrou a mulher foi o policial. É. Isso foi a única coisa que ficou claríssima no... E porque ela pediu. Sim. Agora... O nome da sua loja de roupas. O que tem que ser de roupa? O nome da sua grife. Você parece uma coisa chique assim. Claríssima. Claríssima. Vai ser o meu podcast sobre... sobre minha vida. Isso. Podcast que ninguém vai se interessar a ouvir porque minha vida não é interessante. Ritman de festa... Ritman de festa... Ritman de festa... Que nananana... É... Gente... É isso... Vocês querem ver o making of? É... Não no stream. Agora não... Não sei se dá ruim também com o Twitch... É... Talvez melhor não. A última vez a gente foi banido por isso. Exatamente. Então... É... Olha só o seguinte... Vocês que estão assistindo essa porra agora... Amanhã... Às 19 horas da noite... 19 horas já é noite, né? Sim. 19 horas da noite vai ter a live do... Exo18, né? Que é o evento da... Da... Da Microsoft lá, do Xbox. Que é tipo, né? A Playstation Experience do Xbox, assim... Basicamente é um evento exclusivo deles. A gente não sabe exatamente o que vai ser, mas... É... Vai ter uma live... Provavelmente vai ter... Vai ser tipo... Eu tô imaginando que vai ser uma mini A3, assim... Né? Com umas novidades... Uns trailers... Umas coisas novas... Tô bem curioso pra ver o que eles vão fazer... Com esse evento... É... E vamos tá lá... A gente vai assistir... Juntos... Aqui... Vocês não vão tá lá... A gente vai tá lá... A gente vai viajar pra... Mexico City... É... Também conheci como... Cidade do México... É... Vai tá lá... Ao vivo... Pra todo o Brasil... E a gente quer a companhia de vocês pra assistir aqui mesmo... Às 19 horas... E... Veja só... Domingo... Tem RPG... Isso é verdade... Não para nunca... Não para nunca... Sem parar... Boa noite... A Clare só quer dormir... Eu não vou dormir... Então é isso... Gente... É verdade... Provavelmente eu não sei se é verdade pra PC... Oi? Não sei se é verdade pra PC... Será que finalmente? É que já vazaram umas coisas que... Nem vi... Essa semana eu fiquei muito fora do Twitter... Tá em produção forte... Mas talvez anunciem agora... O Tengu tá pedindo desculpa... Não... Você não precisa pedir desculpa não... Tengu... Não é culpa sua... Não quero ser as cores do mundo... Enfim... Tchau... É se a gente ficar sem amor agora, pra sempre... Tchau. Tchau.